Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2 Encontraram aí? Amém? Acho que está aqui, está aqui no telão também Olha irmão, eu vou ler, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esses versículos Olha o que diz aí o versículo de número 1 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará Reparta com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra Irmãos, eu estava olhando para esses dois versículos Para mim são versículos poderosos Evidentemente que aqui eu não vou esgotar o assunto, porque a palavra de Deus se renova todo dia Então eu vou ler hoje, o meu sentimento A palavra vai se mostrar, vai apresentar de acordo com aquilo que eu estou precisando hoje Talvez aquilo que a palavra de Deus falou comigo Nesses dois versículos não é da mesma maneira que vai falar com você Porque as nossas necessidades são diferentes Mas o Deus e solução é o mesmo E eu creio que Quando você lê o lança o teu pão sobre as águas Você deve pensar assim, mas pastor Em qualquer época, se eu pegar um pedaço de pão ou pegar um pão lá da padaria E jogar sobre as águas Se eu levar essa mensagem literalmente e comprar um pão na padaria e jogar lá no rio Bauru Um rio que é poluído Quando eu encontrar esse pão depois de muitos dias Será que ele vai servir para me alimentar e dividir com oito? Evidentemente que essa palavra não é somente literal Mas ela tem uma orientação espiritual que é inesgotável Por isso que eu disse que não vou aqui esgotar o assunto Mas para você entender, no passado, quando era dito isso Algumas informações e pesquisas que fiz, alguns teólogos Ele diz que quando o rio transbordava O rio Jordão, quando o rio Nilo transbordava E quando começava a baixar as águas Eles pegavam todo tipo de semente E jogavam essa semente Para que as águas levassem aquelas E aí ela eclodia, ela nascia naquele barro Não somente onde foi jogada Mas todas as pessoas que moravam na ribeirinha, na beira do rio Eram alimentadas por aquela semente Por isso que ele diz Alimentará sete, oito pessoas Porque aquela semente a água levava E nascia nos barrancos Então o pão tem relação com semente Mas Deus me deu um direcionamento Falei isso para te orientar Mas Deus me deu um direcionamento E eu quero compartilhar com você que Existem ditados populares Um ditado popular que diz assim Que aquilo, a Bíblia diz Não se engane o homem por aquilo Pois aquilo que o homem semear Ele também vai colher Eu não devo me enganar Tem outro ditado aí Agora esse ditado é um ditado popular Que diz assim O que semeia vento colhe o quê? Então a multiplicação Aquilo que eu fiz Ela vai voltar para mim Em uma quantidade muito grande O vento é muito fraquinho Comparado com uma tempestade Então eu já começo percebendo aqui E fazendo uma pergunta para você O que você tem semeado? Você está preparado para colher? Porque se eu faço mal para você Eu estou fazendo o vento Mas quando eu vier Com a colheita deste mal Ele vai vir como O mal vai vir como tempestade Vai vir multiplicado E a primeira coisa Que Deus falou no meu coração Que eu tenho que tomar cuidado Com aquilo que eu semeio Porque talvez eu tenha coragem E condições de semear Mas não vou ter condições E aguentar a colheita Alguém poderia dizer Pastor, mas tem muita gente Que faz coisa errada Você não é assim muito Você é separado de Deus Você é filho do Senhor Comprado pela cruz Pelo sangue de Jesus Você não é qualquer um Você é um escolhido De Deus Temos que tomar cuidado Com aquilo que fazemos Depois O interessante disso Que a semeadura É antes Antecede a colheita A colheita vem depois Vem num tempo futuro E as vezes a luta Vem tão grande Fala assim Jesus Que luta grande é essa? A palavra de Deus Nos dá uma orientação Lembraste onde caíste Corrige aquilo que te derrubou Volta Olha onde foi semeado Coisa errada Onde foi feito Coisa errada E conserte O que está acontecendo Hoje em dia? Ninguém quer consertar nada Ninguém quer pedir perdão Ninguém quer fazer nada certo Leva a vida toda embolada E depois não sabe Por que está acontecendo as coisas Ei Eu posso ter memória curta Não me lembrar Mas Deus e o diabo Não esquecem nunca Das coisas O diabo de acusar E Deus em cumprir A sua promessa As vezes a nossa vida Está tão enrolada Mas você olha Para o passado Não houve conserto A vida está tudo destruída O caminho não foi asfaltado Está cheio de buraco Não consertou A vida vem ali No tropeção Vem caindo E não conserta Deus é bom Deus é tão bom Que Ele permite A cada um de nós Escolher a semente Que quer semear Deus é bom Você pode escolher Qualquer semente Deus permite Que você escolha Qualquer semente Para que você possa Semear do seu jeito Como você quiser Mas Deus também é justo Que vai nos obrigar A colher Daquilo que plantou Irmão Se um irmão Trabalhou Fez tudo certinho E ele está dando Uma boa colheita Não adianta eu ficar Com inveja Olho gordo Sentimento sobre aquilo Eu tenho que olhar Porque se ele está colhendo É porque ele fez Por merecer Ele semeou Aquele que semeia chorando Vai ter colheitas rindo Mas tem gente Que não quer nada Não quer nada Com nada E aí quando vem o problema Deus O que eu fiz Não Talvez é que você Não fez Não fez nada E quer ter o direito A palavra de Deus diz Aquele que não Não trabalha Não deve comer Você vai falar assim Deus é injusto Não Deus é justo Se não trabalhou Não tem que comer Por que você vai comer Se não trabalhou Eu estou falando De uma tese Que essa pessoa Tinha condições de trabalhar Tinha todas as condições E não trabalhou Então não pode exigir O que come Quer ver uma coisa Que deixa todos os pais De cabelo em pé A criança Quando você faz um prato Para ela Toda colorida Ela nunca experimentou Daquilo que você põe no prato Ela já olha para você E fala assim Eu não gosto Como não gosta Você nunca Já comeu isso? Não Embora eu não posso Brigar tanto com as crianças Que tem umas coisas Que eu não gosto também Eu não gostava de giló Mas depois comi giló fritinho Pronto Quebrou o paradigma Tem um negócio Que eu não gosto É bucho Dobradinha Eu não gosto Nem de esticadinho Tirar dobradinha Não vai Não tem jeito O cheiro Não vai É por causa do cheiro Talvez se eu comer De um bíblio Mas não Não tem jeito Mas é aquilo Que você nunca experimentou Você não gosta Pastor Então você nunca comeu Bucho Dobradinha Comi Não gostei Experimentei Quando se fala de pão Deus me levou espiritualmente A olhar Quem é o pão da vida? Quem é o pão Que desceu do céu? Quando fala Que jogue o pão Sobre as águas Este pão Na interpretação No direcionamento Que Deus me deu Para trazer nessa noite Fala sobre Jesus Este é o meu corpo Ele estava oferecendo O que? Os discípulos Pão Era o momento de ceia Jesus estava oferecendo O seu próprio corpo Então o pão Eu fiz uma ligação Com Jesus Quer dizer Que se eu pegar Jesus E jogar ele sobre as águas Peraí Você está jogando Jesus Quando você vai para o Apocalipse Você vai ver que mar Água Grande quantidade de água Tem uma representação de pessoas Multidão Então quando eu pego Jesus E entrego Jesus A multidão Eu também estou saciando Quantos? Sete Oito Esse pão É Jesus Na direção Que Deus me deu E eu preciso Levar esse Jesus Esse pão Esse alimento Esse sustento Para uma vida que precisa E aí está aí o mundo A humanidade No livro de João Capítulo 6 Versículo 51 Diz assim Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém dele comer Viverá eternamente E o pão que eu darei Pela vida do mundo É a minha carne Irmão, você vai falar assim Mas como? É um pão vivo Que me sustenta É justamente É Jesus Ele não é morto Ele entra na nossa vida Através do ouvido Através da emoção Que a pessoa olhando para você Sente Deus agir na tua vida Esse pão vem E sustenta essa pessoa Mas existe um problema Muito grave aqui A gente fala de tudo A palavra de Deus diz Que é para jogar o pão Sobre as águas Quer dizer Nós precisamos pegar Jesus E levar ao povo Nós devemos levar o povo A multidão Mas hoje está difícil De falar de Jesus Fala-se um monte de coisas Menos de Jesus Quer ver uma coisa Que está assim Dentro da igreja E eu não estou falando dessa Porque eu conheço Outros pastores E conheço o pastor de hoje Que também está Em um monte de outras igrejas Por aí É um pastor itinerante Ele está pregando É um pastor missionário Ele está pregando Em tudo quanto é lugar Cidades da região Do estado O que mais se tem Dentro de uma igreja É o problema De relacionamento De comunhão Na igreja Não consegue Se conversar Não consegue Guardar segredo Se você Contar história De repente Uma pessoa Da igreja E falar assim Olha eu vou contar Para você Para que você ore Para me ajudar Em oração Como intercessor Como alguém Que busque Junto comigo A Deus Isso corre Um sério risco Nos dias de hoje De se tornar Fofoca Divide-se Aí você viu Fulano Divide-se Fuxico Divide-se Fofoca Divide-se Um monte de coisa Mas não consegue Dividir Jesus Não consegue Levar Jesus A outras pessoas A palavra de Deus Diz Ide por todo mundo Pregai A toda criatura E batizando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Irmão não consegue Levar Jesus Para o mundo E cada vez Que as pessoas Que são na igreja Vão no mundo Com o risco De ficar lá Porque tem a sua O seu relacionamento Com Deus Com o Senhor De uma forma Superficial Quer ver uma superficialidade De um relacionamento Com Deus Crente que magoa Fácil Superficialidade Foi rude Comigo Eu ouvi esse negócio Falei assim Mostra Mas você foi grosso Com a menina Com a pessoa Você foi grosso Com ela A palavra de Deus Diz que você tem Que ser sal Da terra Ele falou Eu sou sal Mas o sal É grosso Irmãos A verdade Às vezes ela dói Mas precisa ser dita Porque quem fala Verdade Está em comunhão Com Deus Quem fala mentira Está com relacionamento Com o amorzinho Com o diabo As pessoas Nós É para você Que está aqui E você Que está me assistindo Nós precisamos Falar de Jesus Para outras pessoas Devemos lançar Esse pão As pessoas Têm que se alimentar Desse pão Esse pão vivo Que desceu do céu Irmão E se ficar com um monte De conversinha Se você é crente Se você é convertido A tua palavra O maior número De palavras Que tem que sair Da tua boca É de Jesus Agora pega a tua vida Hoje Irmão Hoje é dia de trabalho Hoje é dia de liberdade Lá no mundo Nas encruzilhadas Tem trabalho Macumba Está tendo tudo lá fora E eles andam Vai encruzilhado É escuro Mata animais Faz oferta ao diabo Faz tudo ao diabo E nós temos iluminação Na igreja Temos ar condicionado E a igreja não vem Será que eu só fosse Sortear o caminhão De dinheiro A lotaria Mas quando oferecemos O pão da vida O sangue de Jesus Ninguém quer o sangue de Jesus Mas quer a moeda Talvez Que Judas jogou Que foi comprado O cemitério Para estranhos Eu estou pregando Salvação Eu estou pregando o céu Eu estou pregando Jesus Pão da vida Devemos compartilhar Jesus com as outras pessoas Você possivelmente Conversou com pessoas hoje No seu trabalho Na sua escola Na rua Você falou de Jesus Para quantas pessoas? Quando tiver necessidade Sabe? Quando a gente joga o pão Sobre as águas Quando oferece Jesus Quando eu tiver necessidade Eu vou ter alguém Que fala de Jesus Para mim O que mais tem hoje É crente Passando necessidade Dificuldade Problema diante Diante do ministério Que é A maior dificuldade De um crente Hoje É encontrar um outro crente Para poder compartilhar Alguma coisa E orar juntos Porque você não sabe Quem é mais crente Quem não é Porque as vezes Você está olhando para a pessoa Você está confessando Você está dando a tua vida Você está confiando na pessoa E aquela pessoa Está em Vai pegar toda essa informação E fazer um problema Grande Um arraso Um outdoor Um anúncio no facebook Vai fazer ali Uma página de jornal Está duro de confiar Meu irmão Está difícil Confiar nas pessoas E eu não estou falando de você Como eu disse inicialmente Eu estou falando das igrejas Eu converso com outros pastores Estão difícil Quando eu falo de Jesus Para alguém E quando eu tiver necessidade Jesus vai me atender Através de outro alguém Alguém fala assim Mas pastor O senhor não visita ninguém Eu queria uma visita sua Irmãos Quando a gente semeia A gente colhe Quando você visita Quando você tem necessidade As pessoas se visitam também A gente não quer visitar ninguém Não quer fazer nada Para ninguém E depois quer que todo mundo Faça as coisas para a gente Isso é hipocrisia Faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Nós devemos dar um exemplo Jesus deu um exemplo Se eu quero uma visita Irmão Começa a visitar Aí eu estou com um problema Então visita alguém Que está com um problema Para que você tenha A visita de volta A gente não quer semear A gente só quer colher É isso que tem acontecido Na nossa vida Eu não estou colhendo Claro, não está plantando Quem planta vento Colhe o que? Se eu planto amor Eu vou colher o que? Um monte de amor Se eu planto visita Eu vou colher o que? Se eu planto abraço Eu vou colher o que? Se eu planto o que? Eu vou colher aquilo que eu planto Se eu não estou colhendo Então eu tenho que mudar a semente A minha vida está ruim Está ruim Mas olha a semente Muda a semente A vida não transforma A vida não muda É a mesmice Vem na igreja para passar a hora Não, meu irmão Você vem na igreja para receber A palavra de Deus E ser transformado Pelo poder do Senhor As águas São pessoas As águas São pessoas Que estão necessitadas As águas Que estão precisando Desse pão Jogar o pão Sobre a água E com esse pão Sobre a água Você vai alcançar Sete, oito Olha, já tem um número De pessoas Que quando você falar Vai ser alcançada A água É aquilo Olha a passagem Que confirma isso A Seara está pronta Mas são poucos Os Aqueles que fazem o trabalho Aqueles que fazem o trabalho Não tem quem trabalha Se eu chegasse aqui hoje E falasse assim Amanhã, domingo Ou qualquer dia da semana Nós vamos fazer evangelismo Quem pode ir? Um ou outro Quem quer receber Umas grandes bênçãos de Deus Vem aqui a frente, irmão Vem correndo A bênção de Deus Está naquilo que eu planto A bênção de Deus Está na minha atitude Lá fora A igreja É como se fosse uma escola Ela te instrui Ela te orienta No que deve fazer Eu devo levar Jesus Ao próximo Amar o próximo Ultimamente está difícil Amar o próximo Desde que o próximo Seja o meu espelho Ele está refletindo o eu O amor se esfriaria A Bíblia diz Que o amor se esfriaria As pessoas não amam mais os outros As pessoas precisam amar o próximo Não ama filho mais Está difícil A palavra de Deus Continua me dando orientação Que Deus quer Ele quer nos ensinar Ele quer nos orientar Como filho Mas hoje Se você olhar No dia de hoje As pessoas não tem atenção Nem para os filhos O pai Quando o neném nasce O bebê Eu já fui um desses E eu acredito Que a maioria de vocês Que ficava olhando Para o bebê E falava assim Até sorri Aí quando sorri Ensinando Motivando Insistindo Deus nessa noite Às vezes você pode estar achando A forma pesada de falar Mas é Deus Insistindo Comigo E com você Quer ver outra coisa O pai olha Para o bebê E fala assim Papai Papai Aí o neném Vai lá Vai falar Papai Mamãe Irmão Eu estou falando de coisas Que você está vendo Se você não viu Você vai ver Fica ali insistindo E para dar comida Então A aeroporto está aberto A aviãozão Insistência Dedicação Deus teve essa dedicação Mais do que isso Jesus veio e morreu E Deus está olhando Está o Espírito Santo Morando dentro de nós Para que o Senhor Possa nos sustentar Nos fortalecer A minha filha A minha filha Quando era para andar Eu enfiava uma fralda Embaixo dos braços dela Ela andava ali Quase que não Né Mas andava Ficava ensinando Insistência Está ali Deus é assim Nós devemos Deixar Deus Fazer isso com a gente Cresce um pouquinho Leva no futebol Vai buscar no futebol E leva no futebol Busca no futebol Leva no balé Traz o balé Leva não sei aonde Traz não sei da onde E vai E não para Leva para a escola Traz a escola Aí pega a criança Que vem na escola Ajuda a fazer atividade Deus vai ali O pai vai ali Filho Filho o A O A é assim Agora você passa por cima Não adianta Sabe o que está acontecendo? O pai vai lá Faz uma vez E o filho Para aprender Tem que fazer o que? Repetir Eu lembro que Na minha época Não sei se é assim mais Tinha os pontinhos Das letras Do A, E, U O A cheio de pontinhos Eu tinha que ir passando por cima E fazia o A Passava por cima Fazia o E Era assim Mas não era o pai Não era a mãe Não era o professor Que fazia O professor ensinava Como fazia a primeira vez E depois Para desenvolvimento A criança continuava fazendo Até que ela se formava Na faculdade Doutorado PH PHD Hoje em dia Nós não queremos Passar por cima do A Nós ficamos Ai, nojados Ai, tem que fazer Tem que fazer Claro, tem que fazer Passa por cima Senão desenvolve Não aprende Quer ver uma coisa? Para mim a maior dificuldade Era a tabuada Duas vezes um Dois Passou duas vezes três Já não dava mais Já dava sono Mas se eu não treinar Como que eu vou vencer na vida? Se eu não tiver estudo Como é que eu vou galgar? Como que eu vou conseguir Grandes empregos Grandes vitórias na minha vida? Mas se Deus está me ensinando E eu não quero aprender Como que eu vou ter Grandes vitórias na minha vida? Se eu não estou querendo aprender Eu estou querendo que Deus faça por mim Oh, Deus só vai fazer Não, eu vou fazer não Eu vou tirar vocês do Egito Vou tirar vocês da escravidão Vou abrir o mar Vou dar água para vocês Vou dar comida Vou dar sombra Vou dar calorzinho de noite Mas vocês vão ter que caminhar Hoje nós não queremos caminhar mais Não queremos mais andar Chega de esforço A palavra de Deus diz assim Tenha bom ânimo Nós temos que ser pessoas animadas Pessoas que vêm na igreja E falam assim Não, hoje eu vou falar com meu pai Hoje eu vou vencer Eu lembro da historinha que contaram De uma criança Que o pai dela Estava ali para ameaçado Para negar Jesus Colocaram uma faca Alguma coisa no pescoço da criança A criança falou assim Olha Você pode me matar Mas na hora que eu chegar lá em cima Eu vou contar tudo Para o meu pai Certeza das coisas Irmão Hoje Nós precisamos vir à igreja E começar a acreditar no que é pregado Se está na palavra de Deus Nós temos que tomar posse Abraçar Se fortalecer Se sustentar com isso Deus está dando Responsabilidades Para mim Para você Para ser treinado Olha Davi Antes de vencer o gigante Ele tinha passado por provas E sozinho Ninguém viu ele matar o leão Ninguém viu ele matar o urso Ninguém viu Tem lutas Que ninguém vai ver você lutando Mas creia uma coisa Essas lutas que ninguém viu Deus viu E Ele vai te honrar Diante de um grande problema E Ele vai colocar você Eu No lugar de honra Hoje a gente viu uma barata Uma lagartista subindo na parede Nossa esse bicho é violento Sobe na parede Temos medo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Nós somos mais que vencedor Porque Cristo morreu por mim E Deus está aqui dentro O que eu quero dizer para você Se você fizer a tua parte Deus vai conceder Aquilo que é para a tua capacidade Aquele que foi dado as moedas Deu um Deu três E deu cinco Por que não deu cinco Para todo mundo Porque a palavra mesmo De Deus diz Que foi dado a cada um Segundo A sua capacidade Deus não vai dar para você Aquilo que você não tem capacidade De fazer a gestão De administrar Mas vai crescendo Seja fiel no pouco Deus vai te colocando sobre o muito Sobre o muito Sobre o muito Mas eu preciso me esforçar Eu preciso da orientação de Deus A vida não vai para frente Irmão Quanto tempo nós estamos na igreja E não sabemos nada do Senhor Será que aqui dentro da igreja Não tem gente que abre a igreja Abre a Bíblia Somente na igreja E Olha lá se abre Só lê a Bíblia Quando é colocado no telão Só lê a Bíblia Quando alguém fala Abre aí e lê A nossa vida O nosso relacionamento com Deus Irmãos Eu tenho amigos Eu tenho pessoas Aqui na igreja Dependendo de como eu encontro a pessoa Pelo olhar dela Eu sei que ela não está legal Por causa do relacionamento Deus tem que olhar para nós E falar assim Eu sei que você está sofrendo Eu vou te aliviar disso Eu vou te dar uma bênção Eu vou te dar uma vitória Porque estou vendo você insistente Você não desiste Você é comigo Eu não tenho jeito Eu tenho que abençoar a sua vida E Deus vai abrir a janela dos céus E vai te abençoar Por causa da tua fidelidade Por causa do teu relacionamento com Deus Nem nós Com exceção aí fora Que eu não quero falar que é de político Todos os empresários Que tem funcionário Que não se esforça É dispensado E nós precisamos Esforçar com Deus Por isso que Ele diz Tenha bom ânimo Nós precisamos ter bom ânimo O pai Mesmo depois de grande Não para de incentivar O filho já está lá Com 20, 30 anos de idade Aí chega lá Ai mãe Estou numa luta Filho Estou na oração contigo Estou na oração contigo Vai dar certo Não desanima não Isso aí é passageiro Você vai vencer Não importa a idade do filho O pai e a mãe Estão ali sempre incentivando E Deus É o nosso maior incentivador Através de sua palavra Ele nos incentiva E muitas das vezes Nós olhamos para a palavra Deus dá a direção Nós saímos daqui Alimentado Quase conseguindo voar Mas quando chega lá fora Pega um ventinho Já tira do foco O ventinho quer dizer Um problema Nós não podemos desanimar Deus é contigo A palavra de Deus Continua dizendo Uma orientação Que para ajudar um filho Não tem Não tem idade Os pais podem estar velhinhos lá Se o filho chegar e falar assim Me ajuda O que você está precisando filho? Ah estou precisando de mil reais Um exemplo Ah mil não tem não Mas eu acabei de receber Eu tenho dez reais Te ajuda Abre mão do que tem Os pais Abre mão do que tem Para ajudar o filho E Deus abriu mão do seu filho Unigênito Veio Sofreu Não merecia sofrer Mas sofreu por mim E por você Deus está fazendo de tudo Por mim e por você Mas as vezes O que está faltando de nós É esforço É dedicação É obediência Que está faltando E quem não obedece Sacrifica E a palavra de Deus diz assim É melhor obedecer Do que Se sacrificar Mas tem gente Que está no sacrifício Está no problema Por que que esse ponto chega? Porque não obedece Ouve a palavra Se a palavra foi boa Boa no sentido Que eu quero Da minha análise Humana Pequena Se foi do jeito Que me agradou Beleza Eu estou feliz Vamos embora Mas se a palavra Confrontou Já fica até com Branca do pastor Essa semana Eu não oro Para esse cara Eu vou orar assim Para que Alguma coisa Dê direção Para ele Irmão Eu não vim aqui Para pregar uma palavra Sem direção de Deus Para você O pai Sempre vai querer O melhor para o filho Está lá o filho Encarcerado Na prisão A mãe larga Toda a família E vai lá Com comida preparada Passa por um sistema De Sabe De vexatório Um sistema De fiscalização Na hora de entrada De às vezes Até de humilhação Mas não deixa De ver o filho Jesus foi humilhado Por mim Por você Na cruz Morreu na cruz Como o pior Das pessoas Então ele foi humilhado Por causa do filho Por causa de mim Por causa de você O pai sempre Quero o menor Para o filho Quero concluir Nós precisamos Dividir Jesus Com as pessoas No reino de Deus Dividir Multiplica Quando eu divido Jesus Com alguém Ele soma comigo Eu estava sozinho Agora somo em dois Quando eu trego Jesus Para alguém Eu passo a me fortalecer mais Se eu estou dando Alguma coisa Para alguém Deus vai me dar mais Para que eu possa Abençoar mais Se eu abençoei um Deus vai dar mais Para abençoar dois Deus vai me dar mais Para abençoar três Deus sempre vai acrescentar Porque vai ver em mim Você Uma condição De abençoador Ele vai abrir a porta Olha lá Anjo Estou imaginando uma cena Anjo Está vendo fulano lá Ele está abençoando Aquele irmão E não tem mais condição Dá um jeito Para ir lá Deus vai lá Faz alguma coisa Abençoa E você vai lá E divide com o outro Aí Deus olha para você Olha Aquele irmão Aquela irmã Está precisando abençoar Mas alguém não tem condição Vai lá e dá condição Irmão É assim que funciona Deus colhe Onde não semeou Porque Ele é Deus Ele abre porta Porque Ele tem a chave De todas elas Amar o próximo Como a mim mesmo Irmão Essa palavra Falou muito comigo Se eu não amar você Se eu não respeitar você Então eu não me amo E não me respeito A palavra de Deus É assim Perdoa Como eu tenho perdoado Então se eu perdoo Eu tenho perdão de Deus Senhor Perdoa-me Perdoa-me Como eu tenho perdoado Se eu não perdoo Eu não tenho perdão E a palavra de Deus No segundo mandamento Que Jesus deu Amai o próximo Como a ti mesmo Se eu não consigo amar você Quer dizer que eu não estou me amando E tem muita gente Que não está se amando Porque não consegue amar o próximo Não consegue amar a outra pessoa E um dia Deus me ensinou no meu coração Como é que eu posso Amar a Deus Que eu não vejo Se eu não amo Se eu não amo Se eu não amo o meu irmão É esse pouquinho É esse pouquinho Que não pode esfriar o amor Para com as outras pessoas Deve amar as pessoas Independente do que ela faça Por você Se ela te agrada ou não te agrada Você tem que amar Porque você tem o amor Quem tem amor ama Agora se você quer saber Se você faz parte desse pouco escolhido Então você tem que fazer parte Daquele pouco que ama Se você não ama Você não faz parte desse pouco Porque quem tem amor tem Deus Porque Deus é Amor Aí você começa a passar A sua vida em revista Ah eu gosto daquela pessoa Porque ela me faz bem Isso o mundo faz A diferença É imitar Jesus Morrer por aquelas pessoas Que nem aceitado Ele tinha ainda Mas que se converteram depois O próprio Pedro Jesus perguntou para eles Você me amas Pedro? Amo Você me ama Pedro? Amo Você me ama Pedro? Amo Jesus estava caminhando com Pedro Pedro com Jesus há algum tempo E Jesus falou para ele Pedro Quando você se converter Apacenta minhas ovelhas Ele estava andando com Jesus Mas não era um convertido Ele precisava se converter E quero concluir Lançar Para depois encontrar Quando eu dou amor Eu vou encontrar amor Quando eu faço inimizade Eu vou encontrar inimizade Você tem encontrado mais pessoas Que te amam Ou tem encontrado mais pessoas Que te odeiam Que não gostam de você Aí a gente começa a olhar O tipo de pessoa que somos A palavra de Deus A palavra de Deus conclua aqui Aquilo que eu fizer Eu vou receber de volta Aquilo que eu fizer Eu vou receber de volta Então pense irmãos Pense Naquilo que você está fazendo Não se engane Pois aquilo que o homem Semear Isso ele também vai colher Então nessa noite Eu quero que você se prepare Para ter uma grande colheita Eu quero que você prepare-se Porque a colheita vai ser grande Mas a colheita vai ser Consequência Da semente que você semeou Se você semeou amor Se você semeou paz Se você semeou coisas boas Pode ter certeza Você terá um grande caminhão De bênçãos De maravilhas Para colher Mas Se semeou coisa errada Se prepare também Que a madeira vai lascar E se você não estiver gostando E não gostar da colheita Você vai ter que mudar A semente A culpa não é do pastor A culpa não é de Deus A culpa é minha A culpa é sua Que fez escolhas erradas Deuteronômio 30,19 Diz que está diante de mim Está diante de você O bem e o mal A bênção e a maldição Escolha pois a bênção Para que viva a bem Tu e a tua descendência Aquilo que você escolher Aquilo que você escolher Vai ter consequência Na tua família Deus deixou o bem e o mal Para nós escolhermos A escolha E a consequência dela É uma responsabilidade Minha E é uma responsabilidade Sua Pastor a minha vida Não está fácil Vamos mudar A semente Vamos começar A fazer escolhas diferentes Foi dessa palavra Dessa maneira Que Deus me pegou De caja dada Dentro do meu quartinho De estudo Lá em casa E aquilo que Deus Falou comigo Eu falei para você E se eu falar Qualquer coisa a mais A partir daqui Não é mais Deus Sou eu Então encerramos aqui Amém